Nós somos loucos, somos cruzeiros, nós somos loucos. Boa noite, um abraço. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Domingo tem festa na Toca 3, Cruzeiro e Flamengo às 17 horas. Na preliminar, vamos matar a saudade da fabulosa equipe de 2003, comandada pelo Alex Talento e Companhia. Cruzeiro tem novo patrocinador para 2019, é a Multimarcas Consórcio. Time do Povo vence o Vitória por 3x0 no Mineirão. Está no ar o programa que fala do melhor clube do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Olha, o Cruzeiro, algumas notícias do Cruzeiro aí, porque o Cruzeiro venceu ontem o Vitória por 3x0. O time do Vitória é bem fraquinho, bem fraquinho o time do Vitória. O time do Cruzeiro entrou como um time alternativo, muitas experiências, inclusive dois garotos da base. É o Ederson e o Laércio. O Laércio é um atacante, entrou no finalzinho, mas é bom ver os garotos da base tendo oportunidade. Muito bom, no final do Campeonato Brasileiro, isso é bom, vai pegando cancha, vai pegando maturidade. Isso é ótimo para a equipe do Cruzeiro. Os dois zagueiros. Tem um zagueiro lá no Cruzeiro, chama Cacá, ele fica sempre na reserva. É muito bom zagueiro. E falando em zagueiro, o Vitória tem um zagueiro sensacional, gente. 19 anos, ele jogou ontem contra o Cruzeiro e chama... Lucas? Lucas, acho que é Lucas Pereira ou Lucas Ferreira, um negócio assim. Ele estava com a camisa número 14. Mas é muito bom de bola esse menino. 19 anos de idade. Não dá um chutão. Todas as bolas, ele saiu jogando. Todas as bolas, ele sai tabelando com alguém, tocando passos e saindo para receber. Muito bom esse zagueiro. É um zagueiro que o Cruzeiro tem que prestar atenção nele. Mas já me disse a fonte aqui, o Alexandre Ribeiro, que ele já está sendo vendido para fora do Brasil. Então é assim, apareceu, começa a aparecer, o empresário já manda para fora, tá? Então o Cruzeiro fez uma partida normal, ganhou bem lá. Mas o bom mesmo desse jogo de ontem foi o Fred, que voltou a marcar dois gols na partida. Além de marcar dois gols, ele tem feito assistências, dado assistência para os seus colegas e está voltando à forma. Eu acho que o Fred vai dar muitas alegrias ao torcedor do Cruzeiro em 2019. Eu disse sempre aqui, para mim o Fred é o melhor centroavante que o Cruzeiro tem na toca da Raposa, é o Fred. Depois nós vamos até discutir com o pessoal aqui da mesa, como é que o Cruzeiro vai fazer com o estante centroavante. Tem quatro, eu acho que tem que ficar três, um tem que sair. Não sei quem, vamos ouvir a opinião de todo mundo, você de casa também, pode fazer, conversar com seus amigos aí do lado, que estão assistindo o programa, ver quem é que vai ficar no Cruzeiro. Porque são quatro atacantes, não tem essa necessidade. É Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro que eles chamam isso, eu falei Pereira e Ferreira, Lucas Ribeiro. Então, o Zaguiro lá do Vitória. Então o Cruzeiro está nessa situação, pessoal. E domingo vai ter a festa lá do Cruzeiro na toca três, lá no Mineirão. Vai ter o jogo Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro vai vir com um time completo, inclusive com o Dedé, Arrascaeta, Thiago Neves. Esse pessoal todo vai julgar, tá, Henrique, o Egídio, o Fábio, todo mundo vai julgar. O Edilson também vai julgar. E agora tem um detalhe. Na preliminar, você, torcedor, vai o Mineirão mais cedo, chega lá uma hora, duas horas da tarde, para vocês verem o time do Cruzeiro de 2003. Aquele time maço que foi campeão em 2003 da Triples-Coroa. Com o Alex, aquela turma toda, Marcelo Ramos, o Alex, o Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos jogou alguns jogos, só depois ele saiu. Ele saiu, né? Já está escalado do meio para frente, vai jogar completo. Recife, Maldonado, Wendel, Alex, Aristizabra e Marcelo Ramos. Que beleza, hein? Maurinho e Leandro. Maurinho e Leandro. Cruze e Luizão, nem Luizão. Vai ser Cruze e Marcelo Batataz. Porque também era campeão. Marcelo Batataz também era outro jogador. O goleiro é o... Vai ser o Arthur, porque o Gomes está na Inglaterra. É, porque o Arthur era a reserva, né? Era a reserva do Gomes, né? O Gomes está na Inglaterra, né? Então vai ser uma preliminação sensacional. Eu fico com dó do... É comissão técnica, né? Não, e o time... Olha o time que vai jogar do meio de campo para frente. Ricardinho, Dijair, Palinha. Palinha, que foi campeão da Libertadores em 97. Ele está aí, o Palinha? Ele está chegando amanhã. Fábio Júnior, Giovani, Marcos Paulo. Vai ser jogo bom. Vai ser um jogaço. É, vai ser legal, hein? Vai ser muito legal, hein? É, vai ser melhor que o Guilherme Flamengo. Pode ser esse jogo aí... Tinha que ser uma trara para eliminar. Tinha que ser um dos dois lados. Esse jogo aí vai ser melhor que o... O jogo principal é o Mandelaic, não é? Com certeza. É, vai ser... É, porque olha... Ricardinho, Marcos Paulo... Palinha. Palinha. Cleisso. Vai ficar 3x3 o jogo. O outro time, Alex. É, Aristizaba. Aristizaba. Ô, rapaz, que legal que vai ser, né? Vai ser um ótimo. Maurinho. Maldonado. Cria-se. Agora o Recife está jogando. É. Ele estava no Paissandu. Ele estava no Paissandu. Ele estava na União Lusiense, no Camarato Mineiro. Na terceira divisão do Camarato Mineiro. Nossa. Ele jogou esse Camarato Mineiro. Não, mas esse ano ele jogou no Paissandu. Não, ano de trás. No começo do ano passado. Depois ele foi para um time... A Nanindeu, lá de Pará, e aí esse ano estava na União Lusiense, no Camarato Mineiro. É, eu não vou discutir com o Alexandre, não, porque o Alexandre sabe mesmo. Ele está, ele não faz nada, ele está prestando atenção. Ele não trabalha, então ele fica só lá na água. Boa noite, carinho. E aí, um abraço. E aí, que festa, hein? Eduardo, beleza? É, rapaz. Agora, a gente tem que ficar aqui só esperando a toalha secar, porque o Cruzeiro já conseguiu o objetivo dele maior. Foi o primeiro time a conquistar uma vaga na Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. As experiências já foram feitas. O Mano foi tratar de saúde, porque ano que vem vai ser barra de novo. Tenho certeza que a comissão técnica do Cruzeiro já fez as análises de quem vai ficar e quem não vai ficar. E é só esperar agora o tempo passar, fazer as especulações, fazer as coisas, Cruzeiro trabalhando já. A vantagem disso tudo é que o Cruzeiro sai na frente da maioria dos times, porque já está fazendo os seus planejamentos. Todo mundo sabe que a Caixa Econômica Federal, ano que vem, não vai patrocinar os times mais. Só os que têm todos os contratos vão terminar agora em dezembro, e a maioria não se deve mais renovar os contratos que o presidente já falou que não vai reformar. Então o Cruzeiro já está fazendo a reforma desse contrato, já tem um patrocinador máster muito bem encaminhado para o ano que vem, que o próprio diretor que teve aqui, que é a Ledman, que na primeira conversa eles queriam uma coisa que o Cruzeiro não aceitou, mas deve ser o patrocinador máximo, que deve ser a Ledman, que já dá patrocínio lá na Europa, na Ásia, naquelas situações. E uma coisa que eu fico assim, não sei se a palavra é triste que eu teve, esse campeonato brasileiro, o nível técnico dele está muito ruim, ele fica falando desse Palmeiras, eu vi o jogo outro contra o Amébio, não é lá grande coisa, tanto é que nós metemos ferro mesmo aqui na Copa do Brasil, e ele perdeu para o time da Libertadores. Então se o Cruzeiro tivesse, não estou querendo lembrar o passado, as opções que o Cruzeiro fez foram certíssimas, para mim foi tudo planejado, foi tudo colocado e teve tudo certo. Mas se o Cruzeiro tivesse uma forçadinha nesse campeonato brasileiro, eu vou te falar uma coisa, eu não sei não, eu acho que a gente uma hora dessa não estava aí já de férias não. Você jogou muitos jogos com o time reserva, né? Jogou praticamente 14 jogos com o time reserva, não ganhou, a pontuação do Cruzeiro com o ele não ganhava de ninguém, mas contra o Vitória também, não é brincadeira, mas o outro tinha o que, tinha o Fred, o Dom Fredor, né, você estava falando desse back lá do Vitória, o Ribeiro, né, agora tem um outro lá que ele entrega a domicílio, o Aterlã, ele entrega a domicílio, ele já vinha fazendo gol contra do quadro do mesmo jeito, e eu costumava, eu terceiro gol contra dele, pois é, e você sabe por que ele entrou no time? Não. Porque o outro tinha feito gol contra, então ele estava tendo a média. Ele fez um gol contra no pênalti. Então é, a gente está aí 40 dias para o fim do ano, e o Cruzeiro tem que planejar para o ano que vem, tem que fazer uma reformulação boa, porque o time do Cruzeiro, a gente sabe que o time do Cruzeiro é um time que já está com a idade avançada. Então, essas contratações aí, já se sabe por exemplo, a lista de quem vai sair, eu já sei quase 80% dela. Nós vamos discutir isso aqui, viu, Garim? É, então, mas eu acho que está bom, eu acho que está, nós estamos saindo da frente de todo mundo, não podemos queixar disso. Beleza, e o importante de tudo, Garim e o pessoal, é que o Cruzeiro mantém um ano com planejamento, ele, o Sidney Lobo, a turma toda, a comissão técnica toda para 2030. É um esqueleto, o time está montado, a base está montada, não é isso, Alexandre Ribeiro? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Eduardo, Vanderlaes, Sérgio, Karim e a única torcida de Minas que nunca caiu para a segunda divisão. Sobre o que o Karim falou do Campeonato Brasileiro, se a gente for ver, o líder, a gente eliminou ele na Copa do Brasil e o vice-líder, a gente eliminou ele na Libertadores, o Flamengo e o Palmeiras, sem passar muito susto. Na verdade, um susto que a gente passou mesmo na Copa do Brasil foi contra o Santos, que estava num momento de ascendência no Campeonato. Agora, sobre, é parabenizar tanto o Alex quanto o Cruzeiro por essa festa que o Marconi tinha feito ela em 2015. Foi legal demais, só que naquela ocasião foi o campeão da Trips Coroa, eu fui e até vou tirar foto com alguns jogadores contra alguns craques antigos, como João, até o Natal jogou, Carlos Alberto Seixos, Boiadeiro, Martilico, Charles, etc. E esse ano vai ser um jogo mais para ele, porque jogadores mais ou menos da mesma faixa etária. E é muito legal voltar o Palinha, que está morando lá em Boston, nos Estados Unidos, aceitou o convite, o Jair, alguns jogadores. O Valdo não pôde vir, mas ele falou que na próxima virá. Eu conversei com o Careca hoje, ele falou que talvez vá lá, então é uma celebração. O Careca não dá de jogar, não. Não, mas ele falou que vai lá prestigiar e vai ficar lá no banco. E é uma celebração dos ídolos recentes nossos do Cruzeiro. Não sei se o Sorinho vai participar, mas eu acho que não, porque ele vai comentar a final da Libertadores. Então, é uma atitude muito legal para fechar com chave de ouro esse ano, que deu dois títulos para o Cruzeiro, o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Mineiro. E sobre saídas, depois eu tenho alguns jogadores que eu tenho relacionamento com parentes e tal, que me contaram algumas coisas e depois a gente vai... É o Bruno Silva. É o Bruno Silva. E outra coisa, Eduardo. Você é amigo. E outra coisa. É o último que me diz amigo. É domingo no Mineirão, esse ano. Ah, é. Tá certo. Entendeu? E aí? Boa noite. Um abraço, meu irmão. Boa noite, companheiros, telespectadores. É, o Cruzeiro, como a gente sabe, com essa antecipação que ele conquistou com a Copa do Brasil, ele hoje se dá o luxo de poder testar alguns jogadores. Ontem, por exemplo, a gente percebeu que o Patrick Brake foi a única vez que ele jogou como lateral, né? Titular. Eu gostei dele. É um jogador que precisa atuar mais. Então, o Cruzeiro, na minha opinião, esses dois jogos, vai jogar com a equipe máxima domingo. Mas eu descansava essa equipe máxima. Porque depois desses dois jogos que faltam, vai entrar de férias, vão ficar à toa, aí volta, aí vem uma pré-temporada aqui muito pequena. Então, tem alguns jogadores com idade avançada que precisam ser recuperados. E essa recuperação tinha que ser feita, na minha opinião. Mas, a decisão lá é outra e precisa botar alguns jogadores para jogar. Tem jogadores... Por exemplo, a gente viu que o David, ontem, jogou errado. Na penúltima, jogou certo. Jogou na beirada, entrava em diagonal, recebeu a bola, fez um gol. Nessa partida, jogou totalmente fora do esquema de jogo que ele tem que jogar. Então, é um jogador ainda que tem muito a oferecer, mas com esquema. Ontem era simples, botava o Rafinha do lado direito, deixava ele aberto do lado esquerdo. Olha os melhores momentos aí, Vandana. É. E... Mas pode ir comentando aí. Poderia ter melhorado mais ainda, mas... Eu acho que ele jogou muito perto do Fred, né? É, jogou muito central. Ele tem que jogar pela beirada. É. Mas... Ele é muito veloz, né? O Cruzeiro teve uma vitória que, de 3 a 0, uma vitória incontestável, né? Mas... É... Que poderia... O Cruzeiro poderia estar brigando entre os quatro. Poderia mesmo. Eu vou falar o que o Carinho também comentou aqui, porque... O Cruzeiro jogou muitas partidas com o time reserva e facilitou demais. O Cruzeiro abriu mão, eu acho que muito cedo, do campeonato brasileiro. Mas tinha que ter feito, né? Mas tinha que ter feito. É, mas a opção foi certa. Nós agora só estamos recolocando as coisas. É, porque a gente está colocando isso agora, mas é que o Cruzeiro tinha Copa do Brasil e Libertadores. E o Carinho falou aqui antes, Sérgio, que só o Cruzeiro que ganhou dois títulos esse ano. Mas olha essa bola aí do Patrick. Ele tinha que tocar a bola. Olha, olha, o Fred do lado dele. Isso é falta de jogo. Isso é falta de jogo. É, falta de jogo. Excelente reserva. Ele quis resolver a coisa também, né? Ele quis resolver a coisa. E aí, Sérgio? Isso. E aí, Sérgio, você ficou ausente aí um tempo? Estava passeando? Estava. Estava lá em Santa Catarina, em Camboriú. Isso. E... A viu? Acompanhou o Cruzeiro? Acompanhei contra o Atlético Paranaense. Eu assisti. Fui no restaurante lá. Pediu o garçom para colocar lá para a gente. Falei, vamos lá. E eu estou gostando de ver esse time reserva do Cruzeiro ontem. Ele jogou bem. Não sei se é porque o outro time é fraco. Mas o Corinthians também foi praticamente reserva. É, jogou bem também. E o David eu estou achando que ele está subindo de produção, viu? Ele está entrando na condição física dele. Ele está melhorando bem. Isso aí. É, beleza. Gente, é... O goleiro do Vitória foi o melhor em campo também. Ele pegou uma testada do Fred ali. Que uma roupa, rapaz. Ele defendeu, né? Que ela foi difícil, né? Aquele chute do Lucas Silva também que... Também que ele defendeu de falta, né? Não. Não, de falta não. De falta também. De falta também. De falta também no primeiro tempo. O cara rolou ele, né? Olha o zagueirão. Esse zagueirão é nosso. Nossa senhora. Nossa senhora. Ele jogou na Espanha muito tempo. Ué, mas que isso. É, né? Por isso que foi de volta da Espanha. Mas você estava falando do negócio de dois títulos. Não, então. Só o Atlético Paranaense que pode igualar o Cruzeiro ganhando a Sul-Americana e o Paranaense. Mas então o Cruzeiro e o fraco. Mas foi o pênalti, né? É. Aí deu o azar também. Ele deu o azar também. Ele estava caindo. Não era o dia dele jogar bola não, né? Era o dia dele ficar em casa ontem. É porque se você analisar bem, o Cruzeiro perdeu para o Palmeiras no Brasileiro, né? O time reserva. Perdeu com o Internacional. Não, empatou. O Internacional empatou. Empatou as duas. Foi derrubado aqui. Ah, foi. Foi. Com o Flamengo nós ganhamos. Não, o Flamengo... Não, o Flamengo perdeu. É, vai sim. E contra o Grêmio nós perdemos duas. Não, o Grêmio perdeu aqui e empatou lá. Empatou lá. O Ezequiel jogou bem ontem. Chegou, mas ali que define o bom lateral é ali, ó. Ele chegou duas vezes na cara do gol. Você viu? Uma chutou em cima do goleiro e a outra chutou na trás. Mas o problema é que o cara já está ao vivo que não vai ficar, entendeu? Ele quer ir em campo desmotivado. É, o jogo é jogo. É, o profissional não pode ter. Não pode. Não pode. Não pode fazer isso, né? Não pode. Não pode fazer isso, né? Mas aí ele tinha que pegar a bola e dar o passe para o cara. Entendeu? Ó. Saúde, gente. Saúde, saúde. Ali foi o Patrick Brake, ó. Deu o passe certinho para o Fred, ó. E o Matador está lá, né, gente? O Matador é isso aí que ele faz, ó. Não. Não, não. Vem sozinho, ó. É só. Mas ali... Mas o cara... Mas o cara... Os cara foram para a frente. Não pode. Tem que ir da bola. Olha ele de novo. Olha o tráfico. Tem muito erro de um jogador do Cruzeiro que não faz dois gols numa partida. É, isso aí. Um atacante. Tem muito tempo. O Matador não fez dois gols na vida toda. Ele fez três. Aí o final. Aí acabou o jogo, né, pessoal? Aqui, pessoal, antes da gente falar, eu quero só dar um aviso aqui, ó. Pessoal, vai acontecer... A Noite Cruzeirense, dia 1º do 12. Agora, 1º de dezembro agora, ó. Sábado, tá, gente? Sábado agora. Jantar dançante com música ao vivo. No outro sábado. É dia 1º. É no outro, né? Não sei se é esse no outro, né? Não sei se depois da manhã é no outro, né? É... Jantar dançante. Lá no Barro Preto, hein, pessoal? É... Bifê completo. Mesa de comida de boteco. Mesa de café com doces. É... Cerveja. Brama original. Drink, espumante, água, suco, refrigerante. Mesa para seis lugares. Tem convite individual. É... Garanta sua mesa na Secretaria do Clube do Cruzeiro, tá, gente? É... A festa simplesmente sensacional. Lá no... Vai ter a banda do Henrique J. I. Liana. Henrique J. I. Liana. Sábado, é... Confraria Sebastião. É... Sábado, noite cruzeirense. Dia 1º de dezembro. Às 20h até às 2h da manhã. Lá no Barro Preto. Então, liga lá no Barro Preto. Telefona lá pro Barro Preto. Alguma Secretaria do Cruzeiro. Faça sua reserva. Sensacional. Jantar dançante. Oi, Eduardo. Fala... O Anderson Oliveira, que é autor de livros sobre o Cruzeiro, é... Pediu pra gente anunciar. Anderson? É. Aquele que veio... Lá de Brasília? É. Ah, um abraço pro Anderson. Vai lançar o livro, segunda-feira, A Tríplice História de um Time Mágico. Fez o livro ele e o Alex, Talento. O lançamento vai ser segunda-feira, dia 26, de 18h às 22h, na pizzaria Vila Floriano, Avenida do Contorno, 3277. Santa Efigênia. Santa Efigênia. Santa Efigênia. Vai a presença do Alex, de vários ídolos, e... Então, quem quiser ir lá... Segunda-feira, que hora? De 18h às 22h. E só... Eles vão ficar... A pizzaria vai estar aberta. Eles vão ficar no local lá, só quem comprar o livro que o Alex... Vai autografar. E quem comprar o livro ganha uma pizza? Não. Aí vai estar o Marcelo Ramos, o Alex... A pizza lá é boba. Vários jogadores. Só de ver o Alex ao vivo já vai. Fala aí de novo o endereço, só para o pessoal guardar bem, gente. Olha, é o lançamento do livro, como é que chama? A Trips História de um Time Mágico, por Alex e Anderson Livieri. Alex e Anderson. Alex Talento e Anderson, que é o escritor, né? Eu tenho o livro dele. Esse é novo. É isso, é lançamento. Eu tenho um livro dele. Ah, tá. Ele lançou aqui. Ele viria aqui hoje, mas só que ele só vai chegar sábado em Belo Horizonte. É dia 26, segunda-feira, de 18h às 22h, na pizzaria Vila Floriano, Avenida do Contorno, 3277, no bairro Santo Efigênio. Perto do batalhão da Polícia lá. É, isso aí. É ali mesmo, é bem legal. Gal養or, deenchimento. Então... No final do ano, o Cruzeiro está fazendo festa. Só festa. Cabe, já tem um mês que estão fazendo festa. Ricardoavais. Só festa, só festa, festa da Trips Coroas. Rodrigo Vila firmou um mês de festa depois da Trips Coroa Vila. E tem jogador que não está jogando mais. Ele está fazendo festa. Sim, está fazendo festa. Alguns jogadores aí como Brakos, Sassá, eles não estão jogando mais, não. Mas eu acho que esse jogo de domingo contra o Flamengo, o time vai entrar completo. Porque eu tenho certeza que contra o Bahia vai time supermercado, entendeu? Aí podia liberar os jogadores na segunda-feira. Não esquece que os caras tiveram 15 dias na Copa do Mundo. Só tem 15 dias de férias. Por isso que eles vão voltar dia 3. Eles não vão ficar um mês. Não vão, não. Eles vão ficar um mês. Vai ficar um mês. O Cruzeiro vai apresentar só dia 4 de janeiro. Dia 3 de janeiro. Eu ouvi o Itaí falando que vai ser 4 de janeiro. É dia 3 ou 4. É, então é um mês. Obrigado, pode um dia. Não, não vou. Mas aí, já podia dar mais uma semana. Não vai... Não, mas não é assim as coisas funcionam. Ah, mas os caras não vão voltar aqui antes. Se der uma semana, eles não vão voltar aqui. Não. Você vai para o time reserva. Mas quem vai manter esse time aqui essa semana treinando para quê? Ah, mas esses caras, bicho, eles são... Tem que recuperar os caras, Alexandre. Você acha que os caras não recuperam só ficando de feijão. Você libera os caras, os caras só ganham. Mas então quem jogar a última rodada, quem jogar o time de Tolar, como é que vai fazer? Não vai liberar no dia seguinte? Ah, Alexandre, mas tem uma norma trabalhista que o cara tem que cumprir. É. Vai dar um mês e sete dias de feijão. Mas eles cumpriram 15 dias. Mas eles já descontaram. Não, mas já vai dar um mês. Independente desses 15 dias, vai dar um mês agora para eles. Eles vão entrar... O Campeonato Brasileiro acaba dia 2. Eles só vão a representar dia 4 de janeiro. E lembrando que esse ano que vem tem Copa América e eles vão ficar um mês sem fazer nada. Mais um mês parado. Não sei se parado, né? Mas... É, mas acho que vai continuar o campeonato. Está tendo reunião... Não, o brasileiro não vai continuar. Vai ter reunião essa semana para voltar a primeira liga durante a Copa América. A primeira liga que ninguém... Qual a primeira liga? Aquela primeira liga que o Londrina ganhou a última em 2017. Ah, aquele negócio... Sul, Rio, Rio... É, é isso mesmo. Ah, isso não vai para frente, não. É, mas a gente tem reunião dos clubes. Isso não vai para frente, não. Isso pode desistir. É, você tem que arrumar alguma coisa para julho. Porque vão ficar parados? É, mas a Copa América vai ser no Brasil. É. Não vai ter campeonato brasileiro. Agora outra coisa... É, os caras reclamam de calendário, né? É, inventam... E não sabem. Porque realmente, assim, o que justifica... Eles vão ter 45 dias de férias, né? É igual você falou, tem regras, né? Tem regras, é. Aí não pode reclamar. Um clube desse não pode reclamar. Não, alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar essas férias dele. Alguém vai pagar. Eles vão ficar esses 15 dias aí de férias. Poder aproveitar, fazer os exames, né? É, isso aí. Voltar antes, né? Uma coisa que tem que fazer na apresentação, né? O problema todo é o ano novo, né? Que tem, né? Que eles não voltam antes. Ah, não voltam. É? Eles não voltam antes. Eles podem até voltar e encher o rabo de cachaça. Eu até acredito que não pode, mas eu acho que esse período não devia liberar dia 2, né? Eu acho que tem, igual eu falei, tinha que, pelo menos esses 30 dias, existe um trabalho de recuperação. Fizesse um trabalho de recuperação. Mas, Wanderlei, eu acho que o Cruzeiro vai ficar até o dia 2. O time todo vai ficar até o dia 2, porque o Brasil todo tem que acompanhar o calendário brasileiro. Não se fala liberar o jogador antes do Bahia? Não, não vai liberar. Não, não vai liberar. Não, não vai liberar. É isso que eu estou falando. Não vai. E já saiu a tabela do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai abrir o Campeonato Mineiro como o último campeão dia 19 de janeiro. Fora, parece, né? É lá em Divinópolis. Olha o que você vê. Volta. 15 dias depois. É isso que eu estou falando. É isso que eu falo. Volta dia 4? Exatamente. E dia 19... Para 15 dias você recupera? Não. Você consegue fazer uma pré-temporada? Nunca. Não existe isso. É. E dia 27 é o primeiro clássico, o Cruzeiro é Atlético. E logo depois? O Campeonato Mineiro. O Mineirão. É. É, no dia 27. 27. Em abril termina o Campeonato Mineiro. Dia 14, né? A data, não sei. Mas aí, ó, o calendário já vai começar. Só sei que até... E a Libertadores é fevereiro, né? Não. O Cruzeiro é só no final de fevereiro, com o mês de março. É. Então ele vai estar tudo em cima aí. Eu acho que o Cruzeiro vai colocar no Campeonato Mineiro contra o Guarani. Pois é, mas não pode, né, Eduardo? O problema que é esse. É um contrato que existe com a televisão que não pode colocar a equipe que ele quiser. Tem que colocar a equipe principal. É, tem que colocar a equipe principal. E a abertura do Campeonato, né? É. Um domingo? Um sábado? Cruzeiro e Guarani. Guarani e Cruzeiro, lá em Divinão. Ah, então não é o jogo da televisão, não? Não. Não é o jogo da televisão, não. Cruzeiro, papo, time reserva. Cruzeiro, papo, time reserva. Não é o jogo do mundo. O Cruzeiro tem muita torcida no interior, bicho. Ele não vai querer fazer isso, não. Ah, mas lá no Cabo, lá no Cabo é oito mil pessoas, nove mil. Isso tudo dá. É, dois mil, três mil. O que é isso? Eu conheço. Eu fui lá, conseguiu a mesma coisa da antiga vez. Se o Rio encher lá, o vestiário tem que sair tudo correndo de lá. Você vê a América e Guarani ano passado. Quer dizer, vê gente mais no morro que dentro do morro. É, no morro do Pitino. É, no morro do Pitino, é isso mesmo. E se chover, porque moram muitos jogadores lá na concentração. Vocês moram lá, que é na beirada do Rio. Se chover, tem que sair tudo de lá. Porque senão o negócio invade o campo, invade a concentração, invade tudo. Pessoal, depois do intervalo, nós vamos falar sobre os jogadores que podem sair, aqueles que podem ficar, aonde o Cruzeiro necessita de outros jogadores, as posições mais carentes que o Cruzeiro precisa de reforçar, porque vem a mesma trajetória desse ano lá, ano que vem, 2019. Campeonato Mineiro, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É as mesmas competições, só as mesmas, tá gente? Então, nós vamos conversar tudo isso aí sobre quem pode vir, quem não pode, aonde que vai sair, tá? Mas antes de a gente ir para o intervalo, vamos falar dos nossos parceiros, vamos falar da sorveteria Guilato. Sorveteria Guilato, ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700 no bairro Buritiz. Lá você encontra picolés, sorvetes, açaí e crepes. Os produtos da sorveteria Guilato são sensacionais, pessoal. Tem um pulinho lá, tem um parque para a criançada brincar, com escorregador, pula-pula, bastante pula-pula. Então, dê um pulinho lá. Tem o crepe salgado, crepe doce. Você chega e escolhe os produtos da sorveteria Guilato. E tem novidades aí. Logo, logo, agora em dezembro, janeiro, novidades na sorveteria Guilato. Vem novidades aí, gente. Coisa muito boa na sorveteria Guilato, tá, pessoal? E vamos falar também da Elive. Elive, gente, você que quer fazer um evento, acabou a política, mas tem casamento, tem Natal, tem aniversário, tem batizado, tem divórcio, tem tudo isso. O cara tem que ir lá e registrar o divórcio, porque depois a mulher fala que não foi, que não separou, não, Garim? Você tá rindo aí, né, Garim? Já fez quantos? Muda, continua. Então, você que quer fazer um evento, procura o pessoal da Elive Esportes, tá, gente? Ó, Elive. O telefone lá é 993576880. 993576880. E se você também quiser assistir o programa do Cruzeiro, esse que tá passando agora, ou os outros que já passaram, procure lá o pessoal da Elive. 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 Esportes. Barra. Programa do Cruzeiro, tá? Procura o pessoal lá, o Vander, que ele fala que você viu no programa do Cruzeiro, que ele vai fazer um descontão lá, tá? Ele faz quase até de graça o negócio. O negócio dele é dividir o negócio. O Vander é um parceirão, tá? Não precisa de preocupar com dinheiro. Não precisa de preocupar com dinheiro, porque o Vander é um parceiro, tá? Ele quer divulgar a empresa dele, tá certo, gente? Nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos na sequência pro programa do Cruzeiro. É rapidinho, é pá e bola, voltamos já já. Ser sócio do futebol é prático. Pra mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila já vale 12 reais. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante, só o desconto foi mais de 12 reais. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe pra festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. Vocês? Estamos de volta com o programa do Cruzeiro aqui no canal 14 da BH. Nós vamos mudar essa abertura, viu, gente? Tem uma empresa aí que vai mudar isso pra gente aí, tá? Tem uma empresa aí que prometeu que vai mudar isso pra nós, né? É verdade. Amigo nosso, chama a Vânia. Agora nós estamos de férias. Vamos gravar sem saber que tá gravando o intervalo pra gente mostrar quem é quem. É porque aqui tá uma briga, viu, pessoal. Aqui é Bolsonaro, Bolsonaro, PT, né, cara? A PT já morreu. O que é PT? Vamos lá, vamos lá. Então vamos esquecer esse negócio de PT, Bolsonaro e vamos falar do futebol. Gente, olha aqui, o Cruzeiro já deu algumas dicas dos jogadores que vão sair, né? Eu vou... Cada um fala um que vai sair. Eu vou começar, gente. Mas não vale todo mundo falar Ezequiel, nem IBM. Marcelo Edwards, eu já falei. Marcelo Edwards, eu já falei. Não, não, não. Lógico que vale. Cada um fala um, né? Sobe-se. Sobe-se, você. Pra mim, o... O Barcos sai. Barcos, você. Eu acho que o Bruno Silva sai. Ezequiel sai. Esse é certo. Quem que você falou? Bruno Silva. Bruno, você conversa com os parentes dele antes? Eu conversei muito com os parentes. Cuidado que você tá falando. Cuidado. Mas ele... Ele tem proposta do... Internacional? Do Corinthians e do... Agora o problema do Corinthians é que o Jair Ventura, que foi técnico dele do Botafogo, indicou ele. Só que agora nem sabe se o Jair Ventura vai continuar lá, né? Porque a campanha dele tá pífia lá. Estão conversando com o Carlillo de novo. É, então, mas assim... Ele tava... Pelo que eu fiquei sabendo, bem em Caminhato Corinthians. Agora, com isso, brecou a negociação. Pode ser que ele vá pro Inter. Mas eu... Ele não tá muito com a cabeça mais no Cruzeiro, não. Pelo que eu fiquei sabendo. É, porque na realidade ele não foi... Eu não diria decepção, não. Mas ele... Até se você analisar direito, ele não teve muitas oportunidades. As oportunidades que ele teve, ele não foi bem, não. Foi, não. Ele não foi bem. Mas eu vou mais longe. Ele não tem... Ele não tem futebol pra ser titular no Cruzeiro, não. Eu não tenho. O Bruno Silva não tem. É. Eu também acho que não. Não tem futebol pra jogar pra ser titular. Nem pra ser reserva, eu acho. Não, pra ser reserva tem. Ele é extremamente limitado. Ele tem. Mas, gente, ele fez um campeonato de Botafogo. Então, a gente tem que analisar também, assim... No Botafogo, ano passado, inclusive, ele foi pra seleção do campeonato brasileiro. Pois é. O cara não esquece, Eduardo. O Carino, mas eu analiso o seguinte. O jogador pra destacar no Botafogo, o time do Botafogo era muito fraco. Então, é... O motivo fraco é aquele time do Botafogo. Aquele time do Botafogo que ele destacou, era muito fraco. Então, Eduardo... Ele destacou porque ele tinha um nívelzinho melhor do que aqueles que estavam lá. Mas, então... Seria que aqueles jogadores do Botafogo, 90% deles estão lá até hoje. Eduardo... Ninguém saiu. Muito certo foi o Bruno. Então, você tá corroborando com isso. É, então é isso que eu tô falando. Ele destacar num time fraco, é porque ele é bom. Mas só que aqui... Mas o nível do Cruzeiro é outro. É isso que eu falei. Ele não tem condições de ser titular na equipe do Cruzeiro. Não, titular nunca. Ele não tem. Titular na equipe do Cruzeiro não tem condições. Mas ele como reserva, como reserva quando ele entrou, foi aí que ele não deu certo. Mas aí a gente tem que olhar até o lado do jogador, porque ele entra fora de ritmo, entra fora de posição. Várias vezes ele entrou fora de posição na equipe do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro... Um grave inseguro. Isso. Você percebia que ele tava inseguro. Ele é um jogador que tem que estar jogando sempre pra ele adquirir a forma dele. Mas, logicamente, não dá pra você comparar. Mas o Arrascaeta também, o Arrascaeta não era titular. E toda vez que ele entrava, ele entrava bem. Ele ficou muito tempo parado. Quando o Arrascaeta foi começar a ser titular mesmo, aí que ele pegou a cancha. O próprio Rafael Sobbs, o Rafael Sobbs tá parado aí porque ele não joga. E vão tirar o valor do Rafael Sobbs? Não, não vão tirar. Mas o cara não tem sequência. Aí você pega ali, ó. Você pega Henrique, Ariel Cabral, Romero e Lucas Silva. E o cara não joga. Ontem, pra mim, jogou o meio de campo que eu prefiro no Cruzeiro. Lucas Silva e Romero. É o meio de campo. Eu prefiro Henrique e Romero. Os dois volantes que eu queria no time do Cruzeiro. Apesar deles não ter jogado muito bem ontem, o Romero até que jogou. Mas, pra mim, é o meio de campo titular do Cruzeiro. Provavelmente o Lucas também não foi. Mas ele tem até junho, né? Parece que, como prorrogou... Da outra vez, né? É, tem uma... Muita gente falando que ele vai sair agora no final do ano também. Agora... Não, ele é até junho. Não, mas como já tinha sido prorrogado... Que era pra junho. Esse prorrogado seis meses... Já foi pra dezembro. Vai no prorrogar o ano. Eduardo, eu não sei se foi... É coincidência. É... Ele tá na seleção subvinha, mas eu não senti mesmo aquele Ederson volante. Achei ele meio pesadão, assim. Ele tá muito gordo, não tá, não? Não tá, eu. O que chegou ontem, né? Você não achou? Eu achei ele bem gordo. Eu achei ele bem pesado. Cara, nessa idade... É que é a mesma coisa que tá o David, né? O David tá... Tá gordo pra caramba. Não, mas... Muito gordo. Muito gordo. Tem uma foto dele... Vocês viram? Saiu na coisa. No Vitória, aqui no Cruzeiro. Ele engordou demais, velho. Não sei se é massa muscular. Aí que eu ia te falar. Eu vi uma entrevista do médico do Cruzeiro, falando que aquilo tudo é massa muscular. Do David. Então, ele perdeu o grupo. Foi do David que ele falou? Acho que foi. Não sei. Não, é. Eu vou falar pra você. Você olha ele correndo, trombar com ele... É frio. É frio. Mesma coisa que trombar com o Dedé. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Agora, o jogador, quanto mais leve, mais velocidade ele tem. Mais desempenho ele tem, né? Mais habilidade e agilidade ele tem. E ele tá muito preso, né? Porque ele... A palavra é essa mesmo. A palavra é preso. Ele tá muito preso. Ele tá muito preso. Ele tá muito preso. Quer dizer, ele tem que se soltar. Ele tem que se soltar. Porque contra o Corinthians ele jogou bem. Jogou. Ontem não jogou nada. Ontem, eu não sei porquê, o Wanderay foi feliz na hora que ele disse. Em vez dele jogar pelos lados, que eu acho que a função dele era essa, ele afunilou. Mas contra o Corinthians ele afunilou também, gente. Mas contra o São Paulo ele jogou pelos lados. Não jogou também. Pelo Corinthians ele jogou pelo lado. Tanto é que ele toda hora penetrava. É. Com aquele Wagner. Com o Wagner. Eles trocaram as pontas, né? Passou o Rafinha uma hora pra esquerda e ele pra direita. Na hora que ele foi pra direita eu achei que ele começou a afunilar mais. É, ele afunilou muito. Ele ficou muito perto do Fred ali e aí complicou. Teve uma hora que até o Fred saía. É só esses cinco jogadores que vão sair? Eu acho que o Manuel também. Eu acho que o Manuel se tiver uma proposta esse ano também, né? Eu acho que inclusive botaram ele aí pra jogar aí pra aparecer uma proposta. Ele falou, ele também, foi outro também que deixou muito a desejar. Você perdeu muitos jogos por causa do Manuel. É. Muitos jogos perdeu por causa do Manuel. É. Mas a gente não vai botar a culpa num jogador só. Mas as falhas... O Manuel fez um gol outro dia aí, não sei contra quem. Era um gol legítimo. Contra o Vitória lá. Contra o Vitória lá. Contra o Internacional também. Anulou lá e aqui. Ele não valeu. Agora contra o Ceará ele falhou nas duas. Foi sequência também, né? Agora, e a pergunta que não quer calar? E os quatro centravantes? Eu acho que o Sassá que vai sair. Eu acho que o Bartos vai sair. Porque tem contrato até em boa. O Bartos vai sair. Mas o Sassá... Vai ter proposta? Nem no banco ele ficou ontem e ele já acabou. Mas você sabe porque eu acho que o Sassá não vai sair? Qual que é a característica do Sassá? Eu acho que o Sassá... É rompe duro, não é? Cruzeiro de disputa Libertadores, gente. Eu acho que o Sassá vai sair. Não por problemas extra-campo. Eu acho que ele não... Não, eu... Sei lá. Eu acho que... Será que ano que vem ele vai dar um soco na cara do Mike? Não, eu acho que vai ser moeda de troca. É porque ele tem mais mercado, eu acho. Tem, né? Ele tem mais mercado que o Bartos que esses caras. Agora, vamos... Futebol, ele é de momento, né? Um jogador que estava mal no Cruzeiro e que hoje é um dos melhores jogadores para mim é o Mike. Ah, do Palmeiras. O lateral diretor do Palmeiras. O Mike, né? É o Mike. É o Mike. Ele cresceu muito... Mas ele é do Cruzeiro. Não, pois é. É, mas o Palmeiras vai com ele. Mas eu acho que não vai ficar. Ele já... O Palmeiras já vai ficar com ele. Mas é um jogador... Te viu ontem? Dois cruzamentos dele lá. Ele não jogou. Ele estava afastado aqui no Cruzeiro. Praticamente... Estava. Mas ele perdeu a... Estava atrás do Ezequiel. Ezequiel jogava. Ezequiel jogava. Ezequiel jogava. Aquele Fabiano jogava. Fabiano jogava. Ezequiel jogava. Mas ele perdeu a cancha de jogo. Foi. Ele perdeu. Ele machucou não. Ele machucou. Ele machucou. Ele machucou. Ele machucou. O pessoal falava que ele não foi negociado. Todo mundo foi negociado. Ele ficou sentido com isso. Que o Egito foi embora. Todo mundo foi embora. Da equipe que tinha sido campeã. O Lucas Silva, Everton Ribeiro e Carlos Lá. Marcelo Moreno. Só ele que chegou. Só para mudar um pouquinho de assunto aqui rápido. Eu quero mandar um abraço aqui para o Zé Martins. Ele perdeu o irmão essa semana. Zé. Um abraço. Sentimento aí para toda a sua família. Que Deus conforte aí. Um abraço para você. Tudo de bom. Vida que segue meu amigo. Isso aí Zé. Um abraço para você também. Vida que segue. Vamos. Um abraço que também jogou no Cruzeiro. Mussula que faleceu. A Mussula. Também jogou no Cruzeiro. Grande Mussula. Goleiro. Conheci bem ele. Tinha o Marçal. Tinha o Marçal. Foi uma perda. Jogamos junto na época. É um cara sensacional. A morte dele foi o quê? Foi. Eu acho que foi um infarto. Isso aí. E o Daniel também. Que começou no Cruzeiro. Que a gente não falou. Três mortes é esse. O Daniel é assassinado. É. Assassinado lá em Curitiba. Né. Menino novo aqui de Concele Lafayette. Né. Nossa Senhora. Como diz Carinho. A vida segue. Vamos continuar falando então desses jogadores do Cruzeiro. Porque é muito importante hoje. É muito importante a comissão técnica do Cruzeiro. Fazer as escolhas certas. Para 2019. É. Eles já estão falando que vão contratar dois laterais. Um jogador que ninguém falou também. Para mim que não justificou nada com a contratação dele. Foi o Manquez também. É. Esqueceu. Mas o Manquez tem três anos de contrato. É. O problema é que o Manquez. Ou ele vai ser incorporado. Ou ele vai usar como moeda de troca. Ele tem um bom mercado. Ele tem um mercado na Argentina. Ele tem um mercado bom na Argentina. Outra coisa que a gente tem que analisar bem. É os valores que esses jogadores custaram. O problema é que o Bruno Silva veio caro. O Sassá veio caro. O Manquez veio caro. O Salário é alto. E os salários dos jogadores são altos. O David veio caro. O David também veio caro. O David também veio caro. O David eu acho que o salário dele não é alto não. O David não. É, mas foi 10 milhões, né? O que ele custou. Foi claro. Então é o seguinte. Eu acho que o David vai continuar no Cruzeiro. Eu também acho. O David vai continuar. Mas o Cruzeiro está falando no Velocista também. É. Pois é. Mas eu acho que mais um. Mais um, né? Porque eu acho que o David vai continuar no Cruzeiro. O Sobs tem mais contrato? Tem até o final de 2019. Mas o próprio Sobs já tem falado que ele está querendo botar. Mas o problema é que todo mundo fala. Eu não sei quanto. Porque o salário dele é muito alto. Tem que ver se algum clube do Brasil vai pagar o salário dele. ou se o Cruzeiro vai ter que ajudar alguma coisa para... Teve um time do México interessado uma vez aí. Eu não quis. Mas quase dois anos atrás. Ele jogou lá, né? Quase dois anos atrás. Quase dois anos atrás. Quase dois anos atrás. Agora aqui, olha. O Bruno Silva, que a gente está falando aí. Se o Cruzeiro vender... O Cruzeiro precisa de vender. O Cruzeiro vai ter que vender. O Cruzeiro tem que vender alguns jogadores. Ou fazer uma moeda de troca. Ou então fazer uma moeda de troca. Porque o Mike, se o Cruzeiro vender... O Mike é todo do Cruzeiro? Não, 50%. Isso é 20 milhões de reais para entrar, né? É... É... Dois milhões de euros. Só? Está estipulado? Dois milhões de euros. Falou aqui. O cara que falou que é dia. Cinco milhões de euros. Eu vi... Eu vi no... Não. Ele falou que eu perguntei no canto aqui. Não vou falar o nome, não. Ele falou assim. Cinco milhões de euros. Metade, dois milhões e meio. Pô, então. Mas dois milhões de euros é dez milhões, já. Não é dois milhões, já. É, mas não vai resolver nada por Cruzeiro. Claro que resolve. Tá doido. Dez milhões? Não tá doido. É que nós perdemos o nosso dinheiro. Dá pra mim. Eu não trabalhava na minha vida. Dá pra pagar um mês os jogadores. É. Um mês. Doze milhões, né? Dez terceira. É, oi. Doze milhões. É. O Palmeiras vai comprar mesmo, então não tem que reclamar. É, vai pagar um mês de salário. Ainda vai ficar devendo dois milhões. É. O Cruzeiro tá rigorosamente indígena. Não, eu falo que vai ficar devendo ainda dois milhões porque é doze milhões. Entendeu? O salário do jogador é doze milhões. É a folha de pagamento do Cruzeiro, né? Essa folha é brincadeira. É, é muito caro, né, gente? Agora o Cruzeiro tá numa situação que tem que fazer esses acertos aí. Tem que... Tá entrando um novo patrocinador aí, né? Pra dois mil e dezenove. Eu acho que o Raniel também pode ser vendido. Não, não, não. Ele tem mercados. Ele é novo. Mas é novo. Então vai vender todo mundo. Vai embora. Vai embora. Vai embora. A Caeta é novo. O Cruzeiro não. O Cruzeiro aposta muito no Raniel. É. O Cruzeiro é o jogador. É a esperança do Cruzeiro. Não, eu acho que até vender, Raniel se for vender, eu tenho que falar, é vinte milhões. É, é isso aí. Aí for vender. Aí for vender. Pois é, por aí. Uns vinte milhões. Por enquanto, Sérgio, nós estamos falando do jogador pra ser vendido aqui no Brasil. Eu acho que o Mano não vai abrir mão do Sassá pelas características dele. Porque se o Cruzeiro perder a característica do Sassá, logicamente o Fred é coisa, mas é lento. O Fred não é um cara coisa. O... 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 O Barcos é lento. O Raniel ainda precisa de... O Raniel teve uma fase boa, mas se a gente analisar bem, ele ultimamente deu mais uma caída. Então ele não tá assim. Mas você só tá entrando no final, né? Só tá entrando no final. É. Depois você me fala qual concentravante vai sair. Como é que é? Depois quando... Depois você me fala qual concentravante vai sair. Vai sair o Barcos. Vai sair o Sassá. Eu aposto com você. Eu aposto também. Você me deve uma coca. Eu tô lá. Não, não é uma coca. Mas eu acho que o Alexandre tem boa razão. E o Vanderlei também tem. E o Karim também tem. Só você que não tem. Você, você falou o Raniel. Ele falou o Raniel. Não, pra mim não. Não, pra mim não. Gente, o Cruzeiro tem um jogador que é o Barcos. Eu acho que vai sair o Barcos e vai sair o Sassá. Vai ficar com quem? Fred. Fred, o Raniel e o David ali. O Cruzeiro tem a mesma coisa do ano passado. E pode trazer o outro. Tem o Rafael Sobbs, cara. E o Marco Sobbs vai sair. Eu acho que o Sobbs não fica. Qual jogo que o Sobbs entrou? Ontem ele podia tentar. Eles nem estão colocando ele mais, gente. É porque ele já sabe que vai sair. Ontem, não era um jogo pro Sobbs? Só se o Cruzeiro fizer um acordo com ele. Mas vai fazer acordo. Eu acho que vai fazer acordo com o Barcos também. Mas é um acordo com o Rafael Marcos. Esse negócio de acordo. Ele entrou na justiça. É difícil. Mas acordo tem que ser bem feito. Gente, tem um negócio feito. No futebol, cara. Que eu vou contar pra você um negócio. Eu mexo com o Messi. O Carlinho mexe. Mandelay. Todo mundo aqui mexe. Mas Rafael Marcos, cara. Ganhava 300 mil. 300 mil no Cruzeiro. E ele veio pra cá. Ele veio na jogada do Mike. Trocou pelo Mike, é. Foi ali pra você ver, cara. Aquele... Como é que chama o cara lá do Palmeiras? Alexandre Matos. Alexandre Matos. Não é fraco. Alexandre Matos. Alexandre Matos. Você é um filho da puta. Não entrega, viu? Desculpa, Alexandre Matos. Você é meu amigo. Não posso falar. Você não é meu amigo. Eu posso falar. Filho da mãe esse Alexandre Matos. Filho da mãe. Filho da mãe. Não, ele é fraco. Julgar o Rafael Marcos. Não, é aquilo que você fala sempre. Ele marcou o gol. Não quiseram? E o... O empresário dele marcou um só. Um bom. Vamos, vamos, vamos. Um mesmo falando só. Acho que o empresário dele é muito bom. Do Rafael. É bem o que eu falo. Do Rafael Marques é bom. Do Rafael Sobbs é bom. É. Porque os empresários aí que são excelentes, cara. Não, mas o Rafael Sobbs quando veio... Do Bruno Silva. É diferente. Do Bruno Silva e do Carlinho. Do Bruno Silva. Carlinho Xavier. Eu acho que o Cruzeiro contratou o jogador. Tanto o Rafael Sobbs como o Bruno Silva. Eles lá em cima, gente. Foram sim. Foi sim. Não, não, não foi tiro. O Rafael Marques não. O Rafael Marques foi tiro na água. Como esse Marcelo Emerson também. Só porque jogava na Europa. Não vou contratar o Marcelo Emerson. Porque o cara é ruim demais, bicho. É. Eu jogo melhor que aquele cara, bicho. Pelo amor de Deus, velho. Ele é muito ruim. Ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Agora que o Rafael Sobbs veio que tinha feito uma Libertadores muito boa antes. Tava jogando bem no México. Exatamente. É o time, Zé. E o Bruno Silva também fez. Quando ele chegou no Cruzeiro. Ele chegou bem. Chegou bem. Chegou bem. Chegou bem. Chegou bem. E o Rafael Sobbs, ele é um ótimo profissional. A gente não vê um queixo de nada dele fora do campo. Mas com o salário que ele ganha também. Não, mas tem outros aí que a gente tá falando que eu não vou falar o nome. Porque vira imensa e fica sabendo de alguma notícia fora do jogo. Ah, mas o Cruzeiro é um time que não teve problema. Pode ter tido lá. Ele não soa. Não fala, fala. Eu tenho. Nossa senhora. Não é bom falar não, né? É. Não, né? O Cruzeiro não teve problema esse ano com tanto de coisa. Com insatisfações sim ou não porque não entrava. Nenhuma indisciplina técnica dentro de campo e nem moral. Mas sabe por quê? Tem ele, o Sassá deu um soco no campo. Ah, mas Sassá aquele ali é outra coisa. Aquele ali é outra coisa. Aquele ali é outra coisa. Não é de futebol. Não é de futebol. Não é de futebol. Não é de futebol esse cara que deu nos outros, bicho. Mas de duzentos socos, isso é o que eu vi, cara. Aí é errado, né? Eu tô falando de disciplina, de não querer jogar, de fazer corpo mole, esses negócios todos igual a maioria dos jogadores faziam. Não, não. Sassá com aquele soco e virou meu ídolo. O Mike Tyson bateu no patrimônio nosso, né? O que que é isso? Alguém tinha que inquietar o Mike. O Mike tava desesperado ali, mãe. O cara na reserva entra dentro de campo fazer aquilo, o Mike. O Mike, o que que você viu? O Mike fumou alguma coisa estranha. Fumou resumirina crua. É porque ele entrou desesperado. Eu queria brigar com o Léo de todo jeito, cara. O Fábio segurou ele de todo jeito e falou, não, pera aí, porra. Aí é o que chegou na pele. É o Léo tranquilo. É o Léo tranquilo. O Sassá falou, não, vou dar um cara a boca nesse menino, porra. É, o Mike quis brigar com o Léo. E o Léo segurando quando brigar, protegendo, tipo assim. O Fábio tentou segurar, o preparador físico do Palmeiras segurou ele aqui, cara. É, mas ele voltou a jogar bola. Voltou. Agora, aqui tem um osso. Aqui tem, aqui tem um osso aqui. Ninguém contou. Aqui tem uma raiz. Tem uma raizinha ali. Tem um pobre. Eu vou descobrir que raiz foi aquela do Mike. Também vou. Aqui tem um ano passado. Tem um ano passado aí. Não tem? Pode ter um probleminha, né? Pode ter. Um problemão. Aquele negócio que eles falaram, eu não sei se é verdade. Mas que o Felipe Palmeiras, meteu ferro nele. Que quando o Cruzeiro eliminou o Palmeiras lá, que ele foi lá no vestiário cumprimentar o jogador. Isso é muito pouco. Ele e o Diogo Arbosa. É. Mas é muito pouco. Eliminou o Fayaquil. É, mas aqui foi muito pouco. Mas depois foi lá no primeiro jogo. Ele foi lá no vestiário. Ele foi lá no vestiário. Mas por que ele ia brigar com o... Ele tinha que brigar com o Felipão, não com o jogador do Cruzeiro. Não. Ele vai era doido brigar com o Felipão. Ele quis mostrar serviço. Não. O que é isso? Ele falou, Felipão, você me xingou porque eu fui lá conversar com ele. Agora tá aí. O motivo vai ficar em aberto. Eu vou descobrir esse negócio. Eu posso conversar com alguns amigos lá no Cruzeiro que eles vão me contar o que é que foi essa raizinha que tem lá. Por que tem? Tem. Porque o homem ficou transtornado. Ele ficou... Ah! Vamos deixar isso pra lá, né gente? Esse... 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 Esse brei. Esse brei mesmo. Esse cara... Patrick Breik. Pode aproximar. Patrick Breik. É... Ele tem reserva, né? Não, mas tem que ter... Mas ele também não tem nada de excepcional, né? Esse é um jogador que veio sem custo. É... E o contrato dele é longo. É... Um outro jogador do Cruzeiro... Mas ele é melhor do que o Hermes. Nossa Senhora! Então, pronto. Ele ser melhor do que o Hermes não é vantagem nenhuma. Não, mas eu tô falando... O Cruzeiro... Eu tô falando assim... É um reserva... Ah, é. Entendeu? Que pode substituir a altura. O Cruzeiro falou que vai contratar dois laterais. Dois. Dois laterais. Dois laterais. Estão falando... A empresa de São Paulo tá falando que pra reserva do Edilson é um tal de Daniel Guedes... Tal não. Daniel Guedes que é reserva do Victor Ferraz do Santos. Não sei se a empresa de São Paulo tá batendo muito nessa aí. Um lateral muito bom esquerdo aqui do Santos. Um do Santos... O Dodô... É, o Dodô é do Sampdor. O Dodô é lateral esquerdo, né? Esse Daniel Guedes é lateral direito. Ah, do Edilson. Parceiro do Edilson. É que o Edilson também foi muito inconstante esse ano, né? Joga pouco. Parece... Não, ele não joga pouco, né? Não, ele entra pouco. Joga muito, mas joga pouco. Machuca... Não sei... Joga pouco... Joga fora. É, joga muito fora. Eu tenho uma teoria dele... Que eu vi um lance dele no meio de campo que ia tomar o gol e enterrou o jogo. Foi contra o Palmeiras, né? Conto Santos. Conto Santos. É. Ele é o maior migué que eu já vi na mina. Aquilo é um migué. O que que ele fez? Você não viu que ele machucou? Ah, foi. Que juízo. O carinha fazia o gol. É. Ele deu um migué lá. Foi ótimo. Aquele migué dele foi ótimo, né? Ele fingiu que machucou, né? É, mas aqui tá certíssimo. Aquilo é boleirão, tio. Boleirão. O que é isso? Aquilo é... Tem um jogador que veio junto com o Patrick Bray, do Tupi. Que o Cruzeiro emprestou ele pro Vila Nova de Goiás. Renato Kayser. Vila Nova não, menino. Atleta goianiense. Atacar o Mecão. Ele tá indo muito bem na Série B. Tem sete ou oito gols e sem destacar. Excelente jogador pra Série B. Excelente. E o Goiás sumiu, né? O Goiás sumiu. É o Ney Franco. O Goiás foi bom. É, mas ele não é do Goiás. Ele é do Atlético Goianiense. Ele é do Atlético Goianiense, né? É. Eu vi ele. Mas ele é bem gordinho também. Bem gordinho. Ele é bem gordinho. É Kaiser, né? É Kaiser. Ele é do Kaiser. Ele que bate falta, asfalto. Mas ele é novo, né? Ele é novo, né? Ele contou também pra... Ele veio do Tupi, né? O Cruzeiro tem que contratar jogador, por exemplo. Ele é do Cruzeiro, senhor. Ele é do Cruzeiro. Ele é do Cruzeiro, né? Ele é do Cruzeiro. Ele tá emprestado. Ele já é um jogador. Ele veio junto com o Patrick. Ele é lateral de quinto? Não. Meio atacante. Meio atacante, é. Camisa dessa, ele joga lá. Eu perguntei pro... Concorrência brava. Deve chegar aqui e vir lá. Ele só não veio pro Cruzeiro quando o Sassá machucou e o Fred machucou, porque ele... Como ele já tinha jogado no Tupi e no Atlético Goianiense, ele não podia jogar em terceiro time. Mas ele tá aí mesmo e falou que o... Ele falou pro Mano porque que não aproveitava ele. E o Mano ficou de estudar pra próxima. E ele é bom jogador. Eu já vi ele jogar duas vezes. Eu gostei. Ele é bom jogador. Ele bate todas as faltas. Ele bate os campeões. Ele começou até no Vasco, né? No Vasco, né? Renato Kaiser. Eu sei quem é. Eu sei. Muito bom jogador, entendeu? Muito bom jogador. Agora, então vocês acham que vai sair o Sassá ou o Barcos? Eu acho que o Sassá agora... E o Barcos. É, eu tinha falado o Barcos, mas eu vou confiar porque aquilo ali tem uns bastidores meio esquisitos. Não, eu acho que o Barcos... O Guzir vai renovar com o Barcos? Não. Não vai renovar, mas vai ficar até julho. Mas não vai ficar. Sabe por quê? Se for sair agora, vai sair. Aqui, você tem que analisar. Quem que é o técnico do Guzir? O Mano Menezes. O Mano adora o Barcos. É. É, mas... Ele adora o Barcos. Ele adora o Barcos. Eu prefiro o Sassá. Eu também prefiro o Sassá, uai. Mas também. É, uai. Eu acho que vai sair o Barcos. Está valendo a Coca. É, pode ser. Ou pode sair até o Fred. Ah, não sai. Não sai. O Corinthians... Eu ouvi uma reportagem. O Corinthians vai contratar dois jogadores. Um centroavante e um meio de campo. O centroavante é o Tardelli. Está negociando com o Tardelli. Está negociando com ele. E tem um meio de campo forte que ele vai contratar. E eu achei que ele ia vir atrás do Thiago Neves. E ele falou que é do Brasil. Não é... De fora. Não é de fora. É do Brasil. O Tardelli e o contrário dele terminam o mês que vem. Eles estão negociando com ele. É, eu vi que o Corinthians está negociando com o Diego Tardelli, né? O Diego Tardelli está lá na China. China. É, então eu acho que... É, mas agora é só especulações, gente. Mas nós só colocamos aqui suposições de alguns jogadores que podem sair e outros que podem chegar. Nós falamos em vários jogadores que podem sair, né, pessoal? Manda o pessoal mandar. Que é a sua questão. É. Próximo programa, quem você quer que saia, quem você quer que venha. É, isso aí. O Cruzeiro precisa disso aí. Precisa de fazer um... O carinho foi feliz aí do que ele disse. O Cruzeiro tem que reforçar a vitalidade e a juventude daquele time do Cruzeiro. Nós temos que fazer isso. Os que saírem, os que vieram, tem que ser cara novo. Mais novo. E o cara, Eduardo, também que a gente tem que lembrar, que vem muito bem esse ano, foi o Robin. Ele não machucou muito bem. Não machucou. Jogou muita bola. Jogou muita bola. E ele tem 31 anos só, né? O que mudou mais pra mim do ano passado, foi pra esse, foi o serviço médico, departamento médico do Cruzeiro, né? É. Com os equipamentos, os novos, o próprio comando, nossa... Ah, é isso mesmo. O Mano tá fazendo um tratamento, né? Médico. E o Cruzeiro vai disputar a Taça São Paulo. Lá em... A Taça São Paulo. Marília. O Cruzeiro vai pegar o Marília, o Linense... Babassu. Babassu do Maranhão. Não é isso? Babassu do Maranhão. Os três times que o Cruzeiro vai pegar na primeira fase. Só classifica um agora. Só classifica um. É, e o Cruzeiro ano passado ficou também. Não, 2016. O ano passado ele ficou em Marília também. É, o Cruzeiro ficou em Marília, tá, gente? Então tá aí, ó. Tem festa do Cruzeiro dia 1º de dezembro. Jantar dançante lá no Barro Preto, hein, pessoal? E vão chegar mais cedo lá no domingo pra ver o Alex. É, e domingo tem festa no Mineirão. A Toca 3 tem festa, hein, gente? Toca 3 tem festa com o Alex. Aquela turma antiga toda. Maldonado. Maldonado jogava bola demais. Muito. Nossa Senhora, hein? Ariçaba. Ariçaba fez um gol. Gol espírita. Até o Recife jogou bola naquele time. Maureio e Leandro. É. Não, mas e aquele gol espírita? Aquele gol espírita do Ariçaba? Que voltou. Que voltou pra trás. Que é isso. Aquilo é uma loucura aquele time de 2003. Mota jogou bola, gente. Não, e o Março. Março nobre. Março nobre. Depois foi nobre. O Luxemburgo foi muito feliz, viu? Foi, viu. Dizem que até o Luxemburgo deve vir, viu? Nesse de 2015, ele era o técnico do Cruzeiro, na época, mas o Cruzeiro ia jogar fora e não pôde comandar. Tomara que ele venha nesse. Dizem que foi feito o convite pra ele. Estão esperando a resposta pro Luxemburgo, né? Profechou. Profechou. Material todo da Sorveteria Guilato, de primeira qualidade. O crepe salgado, crepe doce. Sorveteria Guilato. Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis, pessoal. Sensacional. Olha os produtos da Sorveteria. Olha o petit gâteau. Que maravilha. Lá tem um parque pra criançada brincar. Um parquinho pra criançada. Tem pizzaria, churrascaria. Tem tudo lá nesse shopping. E lá está localizada a Sorveteria Guilato. Que vem com novidades aí pra 2019. E vamos falar também da Elive. Elive, gente. Você quer ver o programa do Cruzeiro? Esse que tá passando agora. E os que já passaram, já ficaram pra trás. É só acessar, ó. É tracinho life esportes barra programa do Cruzeiro. É tracinho life esportes barra programa do Cruzeiro. Que você vai ver os programas. Vai ver a turma toda que tá aí, tá? E você quer fazer um evento? Colocar nas redes sociais? Procura o pessoal da Elive. Tá? Olha, Facebook, Youtube, Instagram. Nas redes sociais. Faça seu evento. Contrate o pessoal da Elive. E seu evento logo, logo tá nas redes sociais. O telefone lá é 993-357-6880. Fala com o Vander. Vai fazer um preço camarada. Não é de graça, não. Mas ele vai fazer um preço bem legal pra vocês, tá, gente? É live, tá? Gente, estamos chegando ao final de mais um programa. Então, torcedor, domingo. Vai lá, uma hora, uma e meia da tarde. Que é o horário que vai ter a festa do Cruzeiro lá. Os jogadores antigos do Cruzeiro contra aquele time de 2003. Tá certo? Fique com Deus. Obrigado Alexandre, Carime, Wanderlei, Sérgio Dimon, nosso cantor. Fique com Deus e até a próxima semana com mais um programa do Cruzeiro. Um abraço, torcedor azul.